Muito bem, minha querida Mari Verdam, agora eu gostaria de anunciar com exclusividade. Essa notícia é exclusiva. É exclusiva, gente. Olha, em todos os meus anos de profissão, eu nunca conheci uma dupla tão afinada. Não, afinada e ligada no 220. Por quê? Ganhou 500 reais, dá nisso. As pessoas ficam assim, ó. Então, senhoras e senhores, depois de Leandro e Leonardo, depois de Jorge e Matheus... Vem aí. Com vocês, o Ander Clayton e o Gustavo. E o Gustavo, por favor. Chega, chegando. Toca aqui, meu irmão. Como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo jóia? Sejam bem-vindos. O Ander Clayton, ele foi a refrigaz, refrigeração, fez uma compra lá. Como é que foi a história? Cara, ele falou pra mim cadastrar o Pix, eu cadastrei, né? Ah, é? Eu fui a primeira vez, não acreditei, né? Duvidei. Na segunda eu tentei e deu certo. Que legal, hein? Conta pra gente, o Ander, é quanto você gastou na refrigaz? Bastante já, hein? Refrigaz é parceiro aí, né? Sempre estamos comprando através da empresa EMA que eu trabalho. Então, o refrigaz já é uma parceira de muito tempo aí. Que bacana. Eu estou há um ano trabalhando, então há um ano sempre estou lá com eles lá, o Gustavo. Um abraço pra Cida também, que é uma vendedora, muita gente boa. E a gente está aí, no dia a dia, trabalhando. Pra quê? Primeira voz da dupla, né? Pois é, primeira voz. Ele é segunda, né? Ô, Gustavo, você como segundeiro dessa dupla, o Gustavo, você acabou de ver que ele ganhou 500 reais graças a você. Será que ele vai rachar esse quentão aí ou não? Então, eu estou na esperança aí dele acreditar. Eu falei pra ele, ó, o senhor desses quentões é meu já. Estamos aí, na esperança do Cleito, no sentido do coração aí, né? Dar essa parceria pra gente aí. Ô, Gustavo, e quem chega lá na refrigada, na refrigeração, você já conta do Pix, já explica do Pix e já faz inscrição a isso? Sim, a primeira coisa que a gente fala, ó, faz o cadastro do Pix aí, porque tem a chance de ganhar. Agora que o Cleito ganhou, né? Já tem uma testemunha, gente, pra falar, ó, o Cleito ganhou, você tem chance de ganhar. Acredita, vai dar certo. E agora com o duzentão no bolso? É, agora com o duzentão no bolso. Melhor aí, né? Ele ganha duzentão, você ganha quentão. Pode quentão. Agora, se você quiser trocar, não tem problema. É, não tem problema nenhum. Pode, claro, Gustavo, obrigado, tá bom? Obrigado por contar pros seus clientes lá da Refrigasa e Refrigeração. E você, você, meu amigo, cliente, que tá fazendo parte da promoção Pix Verde e Amarela, de repente já teve clientes sorteados aí, faça como o Gustavo da Refrigasa e Refrigeração e indique o nosso querido Pix. Manda abraço pra mãe. Agora, vamos mandar abraço pra mãe? Vamos mandar abraço pra mãe de Leine. A mim agora, a mim. Manda abraço pra minha mãe, a Maria e minha avó, a Cosma. Qual que é o bairro que elas moram? É, ela mora no Paranapungá. Paranapungá. Ali perto do bom vizinho. Um abraço. Beijo pro pessoal do Paranapungá. Agora é o seguinte, quinhentão na mão, agora, caindo no Pix, o que você vai fazer? Levar a esposa pra jantar. Levar a esposa pra jantar. Olha que beleza. A esposa tá filmando. Vai comer picanha. Vai comer picanha. Vai comer picanha. Que maravilha, hein? Que beijo pra Maria. Outra Maria, essa que é minha esposa. Esposa Maria também. Então tá bom. Um abraço pra vocês. Só pra finalizar, pra finalizar, a gente agradece a participação de vocês. Queria saber de você o segredo, você, Wander, o segredo pra manter um bigode tão bonito assim. Ai, ai. É muita estética, né, galera? A qualidade aqui tá pequena ainda. Cuidados, né? A meta é dobrar. Entendi. Mas tá dando certo aí. Eu preparei o bigode só pra mim aqui. Que legal. Vai dar um curso pra gente, como fazer um bigode. Um curso. Olha, Clayton Santos, Facebook. Olha lá. Obrigado, Gustavo. Obrigada. Podem sair por aqui. Obrigada, Gustavo. Parabéns. Tudo de bom. Tudo de bom pra vocês. É, minha filha da Mari Verdana. 700 reais. 700 reais. Plena quinta-feira, com cara de segunda, com cara de sexta. Que maravilha, hein? Não, Fernando, e sem falar que a Mari Vânia, ela é nossa ouvinte, telespectadora também. Ela não pôde vir ao nosso programa. Entrei em contato com ela porque ela está trabalhando. Ela trabalha numa fábrica que fica longe da cidade. Fica difícil, né? Fica difícil pra ela vir, mas ela mandou um beijo, tá? E a gente faz umas fotos e depois o pessoal acompanha lá nas nossas redes sociais. Que legal. Mari Vânia é ouvinte do Adão Boni, é isso? Adão Boni. É, dos programas do Adão Boni na Rádio Cultura. É, parabéns. Um beijo pra você. Deve estar acompanhando aí pelo Facebook, pelas redes sociais. Um beijo pra você. E a gente te aguarda pra entregar seu quinhentão. Isso mesmo.